Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 314 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA e essa semana vamos passar a limpo descobrir detalhes escondidos né pedras preciosas do UFC 271 que rolou no último sábado em Houston, Texas Israel Adesanya manteve o cinturão, Taito Uvaza e Jerry Canoni avançaram e brasileiros também tiveram boas vitórias e para isso temos aqui o time caseiro completo começando por ele, o rei do Instagram, o rei da ortografia, ele mesmo, Lucas Carrano que ainda está se recuperando, catando os cacos depois de uma derrota muito arrasadora do seu Palmeiras no último fim de semana, como vai querido? Ficou bem Renato, na medida do possível né, esse fim de semana não foi dos melhores né eu ainda achei que ontem o, não é meu time e tudo, mas achei que o Cincinnati Bengals fosse pelo menos me dar um consolo nesse final de semana, não rolou também Era o que faltava você torcer por Cincinnati Bengals Não, não torço Ele já abre o podcast assim, puta merda Não torço por Cincinnati Bengals, na verdade eu sou torcedor do Indianapolis Colts Mas o Cincinnati Bengals Queria que ganhasse o time simpático Não faz mal a ninguém Para pelo menos dar um alívio nesse fim de semana Que começou trágico em Abu Dhabi Mas nem isso, ultimamente Estou começando a achar que o problema está comigo, Renato Não é os caras mais não, o problema já sou eu André, um grande abraço para você também Tem trabalhado muito Agora cobre surf, futebol MMA, o cara realmente Está um trabalhador Braçal brasileiro Como é que está as coisas, o que você acha de um cidadão Que mora em Divinópolis, nasceu em Minas Torce para o Palmeiras E acha alívio na vitória De uma Bengal Cara, eu só tenho uma coisa a dizer Lamental Lamental, Lucas Carrano Está de brincadeira, né Vamos levantar o astral, vamos parar de falar desses negócios Vamos falar de coisa séria Um beijo para todo mundo Que está com a gente aqui, nossa audiência Estava com saudade, fiz aquele flash lá na live Rapidinho, cinco minutinhos Dei meu palpite Quase, quase aconteceu Faltou pouco ali A gente vai dissecar essa luta principal Mas é um grande prazer Estar com vocês nessa segunda-feira Para quem diz aí, né Vocês tentam me queimar quando estou ausente aqui Que eu não trabalho, não sei o quê Pô, hoje é meu dia de folga E eu estou aqui Trabalhando, resenhando com vocês Trabalhei a semana inteira As duas últimas semanas inteirinhas E como diz o poeta Renato Moicano Moicano, wants money Porra, vamos trabalhar E depois dessa transição maravilhosa Que o Lucas Carrano, ela só trabalhou, cara Foi lá, pegou Dois dias depois, né Porque a última transição do Davidson Figueiredo Ele levou dois meses e meio, né Pra cortar Mas agora foi em cima do laço E a gente tem que falar sobre a vitória Do Douglas Silva De Andrade, o da Silva, né 28 vitórias, 4 derrotas E encaixou, né Encaixou uma boa sequência Ali na divisão até 61 quilos Um nocaute violentíssimo Na última rodada E agora finalizou o Sergei Morozov Uma luta complicada e difícil E foi o grande momento, assim De emoção Pós-evento, né Porque ele recebeu bônus e chorou Disse que a mãe dele Estava precisando de uma cadeira de rodas Aquelas histórias bem brasileiras, né André E o Douglas Silva avança E tem já 36 anos Já vai completar 37 anos Mas parece que tá chegando ali no seu auge Começando a vencer e convencer É, o Silva, né, cara Que ele já tá na caminhada aí Há muito tempo, né Começou lá atrás em 2007 Na Rei Lutas do Silva Em eventos menores aqui no Brasil No Jungle Fight, tudo Cara, esse cara, ele uma época atrás Agora acho que a situação melhorou um pouco pra ele Não tenho informações do camp, né Ele que era de Castanhal Ele treinava numa praça, cara Debaixo de sol Entendeu? Fazia sombra ali, né O movimento do boxe Fazia barra, fazia flexão Fazia as coisas na praça da cidade, cara Então, assim, muito guerreiro E, pô, ver o cara ganhando bônus de performance Emocionado daquele jeito que ele tava lá Pô, ele chegou no UFC em 2014 Então, pô, o cara já tá há 8 anos, cara Vai fazer 8 anos É, olha só que legal Ele estreou em fevereiro de 2014 15 Dia 12 de fevereiro de 2022 Foi a última luta dele Ganhou um bônus Então, pô, 6 anos redondinhos aí De carreira na maior organização do mundo Pô, que maneiro, cara Eu fico feliz aí por lá 8, né, André? Vamos ajudar a matricária Eu tinha falado 8, agora eu falei 6 Eu tinha falado 8 mesmo E se você for parar pra reparar, Carrano Já passo a bola pra você Pô, o Douglas Silva já venceu O Renan Barão, Marlon Vera Ex-campeão, ranqueado Já venceu o Cody Gibson As derrotas dele são só pro Zubaira Turugov Pro Pioterian, pro Rob Fonte E pro Lerone Murphy, né? Que é uma das grandissíssimas promessas dessa categoria Não, é, meu Eu ia falar exatamente isso Bateu minha carteira aqui, Renato As derrotas Não, sem problema nenhum Não tem nada pra levar mesmo Só devolve os documentos depois E na sequência a gente teve uma vitória muito importante Do Renato Moicano, né? Que a gente falou na live Tava numa situação meio que de perde-ganha Saiu da categoria até 66kg Onde acho que ele era subaproveitado, né? Drenava demais Perdia muito no processo de corte de peso O Moicano que é um cara bem grande, né? Tem mais de 1,80m O frame dele, o peso dele é pra categoria até 70kg E aí estreou muito bem Pô, pegou aquela luta com o Rafael Fiziev, né? Que aceitou a trocação e acabou nocauteado Mas depois, duas vitórias por finalizações Tinha finalizado o Jay Herbert Agora finalizou um cara que era ranqueado Tem um certo nome Bem duro, né? Tem o wrestling como base Foi uma luta bem difícil pro Moicano Mas ele, pelo menos, encaixou agora duas vitórias consecutivas E pode ser que o Moicano desabroche agora, né? Ele pegue um sudoeste e embale nessa divisão O pedido dele pós-luta dá grana E fez a torcida levantar e ir junto com ele Também ajuda, né, André? Pô, cara, sem dúvida Eu fiquei muito feliz com essa vitória do Renato Moicano, cara Mais um também, exemplo do De Silva Começou aqui no Brasil, anos atrás Lutou, foi atleta do Jungle Fight muitos anos Pô, chegar onde chegou Essa vitória foi muito importante pra ele Dar aquela confiança extra, né? E foi... Eu vejo bacana, assim, na trajetória do Renato, cara Principalmente uma mudança que ele fez há um tempo atrás Foi ter ido pra AT&T Pra American Top Team Porque lá ele tem muito treino Ele tá perto do UFC Aprendeu a falar inglês Ou em inglês Caraca, ele tá bravo, hein, cara? Porra, nota zero, hein? Aprendeu a falar inglês Tá falando bem Né? Você vê que essa entrevista pós-luta dele foi genial Você pode ir no Instagram dele, cara Tem quase mil comentários Nesse vídeozinho que ele postou lá Com certeza virou meme Atravessou aí as fronteiras, né? Então fez muito bem Apurou as armas lá E, cara, impressionante Como esse cara pega pescoço Ele tem nove finalizações Das 16 vitórias Todas via Mata Leão Então se tu der mole Deixar o moleque mochilar Ele vai levar o teu pescoço pra casa E provou de novo Contra o Hernandes Que era um cara muito hypado Num passado recente Pô, ele fez bonito demais, cara É mais um passo na carreira do Moicano Nessa categoria peso leve Pra ele ganhar ainda mais confiança E na sequência, meu querido Carrano A gente tem que falar um pouco também Você gostou do nosso André Arlovski? Bob Green, né? Os veteranos se deram bem nesse evento Não é só a Roxane Modaferi Que perdeu uma decisão dividida E botou a Luvinha ali no centro do octógono Mais o nosso querido Pete Queixo Terceira vitória consecutiva A decisão dividida sobre o Tom Hardy Versão baleia, né? Que é o Jared Vandera E o Bob Green, né? A história do Bob Green é muito legal, né? Que ele é um menino órfão, né? Ele não teve contato com os pais Foi criado em orfanato Ele chama o treinador dele atual de pai, né? Encaixou a segunda vitória consecutiva Nocauteou o Alia Quinta E depois venceu o sábado Nasracrac Parás São duas vitórias bem expressivas Bob Green, André Arlovski Você acha que esses dois aí Vão seguir avançando nas suas divisões? Ou a gente fica feliz Que eles são legais E conseguiram mais uma vitória Mas o futuro não se sabe É, assim Só se você falou sobre a Roxane Eu acho que apesar dela não ter vencido Foi, pô Levar numa decisão dividida Embora o juiz que marcou pra ela também Não sei não, né? Não dá pra Mas ainda assim Como efeito de cartel É uma boa despedida, né? Era pra ser um atropelo sem chance E ainda levou até a decisão Ficou bonito pra luta de aposentadoria Sobre o Arlovski e o Bob Green Cara, o Arlovski A gente falou sobre ele na live Eu ainda falei, ó Bem capaz de levar Foi na decisão dividida É verdade Mas é um cara que, pô Numa divisão extremamente rasa Ele tem nome E tá sabendo se reinventar É um cara que fatalmente Vai parar nos tops, né? Não dá pra imaginar O André Arlovski Batendo alguém Que tá na parte de cima da categoria O que não quer dizer Que ele não possa ser Aquela nota de corte Como aparentemente vem sendo, né? Já nos últimos tempos Então É um cara que não tá com muita Cara de que vai parar tão cedo Embora já tenha aí, né? Já tá na idade boa Pra poder fazer um consignado maneiro Direto na sua aposentadoria Ainda assim ele segue Lutando E o Bob Green, cara É aquela parada Ele já foi ranqueado, né? É difícil É uma categoria muito profunda A ter 70 quilos Ele vai virar Acho que um porteiro do ranking Saca? Os caras que podem passar Porque Com esse estilo que ele tem E claro É muito divertido pro público O pessoal brincou Até falou que ele é um Um irmão Dias Que ganha lutas Eu achei sacanagem É aquela sacanagem que diverte Mas ele Eles falaram que ele é um irmão Dias Que ganha as lutas Porque ele tá ali Mais pelo entretenimento É aquela coisa É jogar uma moeda pra cima, né, cara? Dá pra ganhar Mas assim O dia que der ruim Vai dar ruim feião E é a vida Não acho que é um cara Que pode chegar longe Mas vai servir também Acho que assim como Eu falei sobre o Arloves Que pode ser uma excelente Nota de corte É, ele vai ficar conhecido Como Bob Luta Divertida Green Daqui pra frente Que tal o Renato Moicano Bob Green Na próxima rodada? Ah, excelente Uma luta bem legal Você estava falando Do Alexander Hernandes Eu só ia perguntar pra vocês Qual foi a desculpa Que ele deu dessa vez, né? Porque ele tava bom Ah, esse cara Ele tem que se refugiar E ficar um tempo Sem internet, né? Porque ele Ele levanta a bola Pra cortarem ele, né? Impressionante Eu tava olhando aqui, Carlano O nosso querido André Arloves Que estreou sendo Nocauteado No evento de Vale Tudo Em 1999 Então o cara já esteve Tá atuando Já esteve em quatro décadas Diferente Já saiu na porrada Em quatro décadas Diferente, né? 90, 2000, 2010 E agora 2022 Lembrando que em 2011 Ele tinha quatro derrotas Consecutivas Três nocautes No primeiro round E todo mundo Dava ele como morto A gente tá aqui Onze anos depois Com três vitórias Consecutivas Cinco vitórias Em seis lutas Pro nosso querido O pitbull O bielorrusso André Arlovski Que também vem Mais um Que vem do combate São Boa, né? Title shot Já é uma realidade Não faça isso Não faça isso Botar o Arlovski Que enganou Pelo amor de Deus Seguimos aqui, André A gente não deve Mentir pro nosso público André Você concorda Com essa afirmação? Concordo Jamais Então Dou a quem doer Eu quero saber A gente vai O que que você achou De Jared Cannonier E Derek Bronson? Eu não quero te induzir A uma resposta, tá? Mas vamos lá O Derek Bronson Venceu o primeiro round O Derek Bronson Tava vencendo Até os primeiros minutos Segundo round E o Jared Cannonier Venceu pro nocaute A gente vai enrolar O público E enganar Que o Jared Cannonier Tem grandes chances De vencer O Israel Adesanya Em junho Ou a gente vai falar a verdade Mas responda o que você quiser Cara, olha só Eu vou responder uma coisa aqui Você me diz Se eu tô falando a verdade Ou se eu tô mentindo Jared Cannonier Vai ser a luta mais fácil Do Israel Adesanya Nesse reinado Também acho Vai ser a luta mais fácil Não tem Ele não vai encostar No Adesanya Ele não tem Não tem condição, cara Na real A gente vai Estamos zicando, hein? Então, eu concordo com vocês Mas para efeitos de diversão E entretenimento Eu gostaria muito Que ele desse um murro Na cara do Adesanya Foi lutar com um dengue Imaginando que tudo esteja normal Mas o que eu tô dizendo É tudo normal mesmo É na condição assim Sem nenhum porém, cara Não vejo a mínima possibilidade Do Jared Cannonier Vencer o Adesanya Não vai Não vai nem encostar, cara Não vai Ele não tem jogo Para o Israel Adesanya Não tem Meu palpite tava quente, viu, cara? Até no segundo round ali O que salvou o Jared Cannonier E assim, não tô querendo Desmerecer a vitória dele, né? Mérito pra caramba De se recuperar Tomou um amasso no início Cansou bastante Porque, pô, ficar ali por baixo Não é fácil Então, todas aquelas condições Que tinha colocado Principalmente sendo uma luta de três sal Tava acontecendo Mas foi salvo por um bolo punch, né? Ele acertou ali com as costas da mão Primeiro entrou, né? Com a mão E já conectou E na volta pegou um bolo punch ali Que baqueou bastante o Derek Brunson Que dali pra frente Sucumbiu às cotoveladas Mas, como vocês falaram, cara O primeiro round foi todo do Brunson Até o momento Dessa pequena combinação aí Do Cannonier A luta tava toda em favor Do nosso querido Crash Bandicoot E, pô É difícil achar que Eu brinquei a questão Do Cannonier ganhar Só pra ficar engraçado Mas, assim Se eu discordar de vocês Tô maluco, né? Pra me botar na camisa de força Junto com o Hernandes Só pra concluir aqui Que eu tava numa Tava na trajetória aqui Até ser interrompido Pelo nosso querido Lucas Carrano Ele tem essa mania mesmo Desculpa Achei que você tinha parado Eu vou deixar a pausa Que você fez certinho Pro pessoal ver o tamanho Não, não corrige não Nada disso Eu tô Infelizmente nesse podcast Eu tô acompanhado de Faustinho E da Tena Aí fica difícil, cara Eu não consigo falar de jeito nenhum Vamos melhorar A gente vai melhorar Carrano Vamos, né? Vamos prometer isso pro André Pra ele não deixar de participar É, melhora Senão eu não convido mais vocês Aqui pro podcast, tá? Que fique claro Olha só Acaba que a gente analisando Cannonier e Derek Bronson A gente tem que entrar um pouquinho Na luta principal Que a gente vai esmiuçar daqui a pouco Ficou claro da luta Do Cannonier ontem E também da luta Do Adesanya Do Whittaker com ele Que não tem ninguém Num curto prazo Pra trocar com o Adesanya Simplesmente ele é o mestre Da distância É o cara que faz o que quer em pé Se você se aproxima ele te bate Se você ficar longe Ele também te bate Então o cara Pra trocar com o Adesanya É o Potan Isso é um fato O Potan tá subindo a montanha ainda Mas se ele chegar É o, pra mim É o único que tem jogo Pro Israel Adesanya Em pé Não vejo ninguém com jogo Pra ele E pra não parecer Que é uma perseguição Ao Jared Cannonier Eu estendo a mesma opinião Pro Sean Strickland Entendeu? Aquele jab dele Não vai controlar o Adesanya Nunca E assim O Jared Cannonier Pô, ele tem muito mérito É um cara Um dos caríssimos Na história do UFC Que tem vitória Em três categorias Com peso pesado Meio pesado E peso médio O cara refundou A categoria A carreira dele Cortando peso E entrando em forma Ele era um peso pesado Fora de forma E virou um peso médio Em condição maravilhosa A ponto de nocautear E tops David Brent Jack Hermanson Venceu o Kelvin Gaston Ele é um cara super competente Mas o jogo Mas enfim Cercado por Que a gente acabou Esse pessoal da parte de cima Da tabela Não precisa citar todo mundo Mas ele entraria como azarão Ele me parece Talvez o cara mais deslocado Nesse grupo No momento Mas como Também jovens ali Se eu não me engano Ou mais jovem É uma categoria até relativamente Envelhecida Até 120 quilos Tem a possibilidade De ir na base da juventude E também na base Da evolução A gente tem que lembrar isso Por ser um cara muito jovem Ele tem uma curva de crescimento Que os outros não tem A maioria dos atletas Já mostrou O que tinha pra mostrar Ele ainda tem Facetas do jogo E coisas que ele pode aprender Que estão por ali O benefício dele É o da dúvida Eu diria Sabe Daqui pra frente O André A minha dúvida é a seguinte Eu tô botando Tô botando isso Em grupos diferentes E eu quero saber Se você acha Que eu tô errado Eu tô vendo mais O Tu e o Vaza Como muito queixo Muita mão E folclore É o tênis Com a cerveja É o Shui Que virou moda Ele mesmo falou 90% das perguntas Que fazem pra mim Hoje em dia São sobre o Shui Que é aquela prática Que ele tem Eu tô vendo O Tu e o Vaza Dessa forma E o cara de 28 anos Que vai chegar Pra brigar pelo título Pra mim é o Tom Aspinel Tô contigo Eu tô contigo Respondendo primeiro A segunda Concordando Aspinel pra mim É o cara Pra ser top 5 Dessa categoria Porque tem os ingredientes O Tu e o Vaza Cara Ele é um lutador Mediano Eu acho que É basicamente isso Vitalidade E poder de nocaute Mas ele tem Um calcanhar de Aquiles Eu acho que o ponto O Carrano citou Foi interessante Eu concordo com ele Ele tá numa categoria De peso Que uma mão Resolve E os caras E os caras Vão pra porrada Então com um cara Que arrisca o queixo Entra uma mão dura Dele Ele pode vencer Mas um cara Que faz uma manutenção De distância boa Um cara um pouco mais Preocupado com isso Até um Curtis Blades Que vai ficar Se defendendo ali Pra entrar em queda Pra voar nas pernas dele Eu acho que a vida dele Já complica E tem um outro ponto Que eu quero adicionar Que eu acho que é O calcanhar de Aquiles Do Tu e Vaza Que é o gás Ele não tem gás Ele faz um primeiro round Razoável Pra bom Até o quarto minuto O último minuto Ele já tá Botando os bofs Pra fora E o segundo round Dele cai muito De produção É um garoto Novo Você vê que ele não é Longe de ser um cara Com aquela carcaça De lutador De atleta Ele não é nada atlético Tem muita lenha Pra queimar E digo mais cara Se esse moleque Resolvesse Fechar a boca Fazer um trabalho Físico Bom Ele podia lutar No 93 Porque ele tem 1,88 Ele não é nem Um cara gigante O Adesanya Tem 1,93 Por exemplo É peso médio Então ele tem Altura de peso médio Inclusive Acho que em 93 Ele renderia Tem que ver A estrutura Do corpo do cara A densidade óssea E tal Tem muita gordura ali Renato Tem Não, não, não Com certeza O percentual de gordura Dele é altíssimo E você tem que pensar O seguinte Ele é um atleta profissional Ele tá carregando Um peso ali Ah, mas tem cara Que é gordinho Que vem Tem Mas ele tá carregando Um peso Que ele não é Óptimo Assim dizendo Não tá ajudando Ele em nada Ele tá carregando Muito peso ali Que dificulta Certas coisas Desde velocidade A mobilidade Até resistência Isso E uma coisa É você carregar Aquele peso E lutar com 28 anos de idade O tempo Vai jogando Contra ele Como joga Contra todo mundo Só que a tendência É que pese Muito mais Pro Pro Tui Vaza Então eu não vejo Um futuro De top Pra ele Não Eu acho que Quanto mais o tempo Passar Mais ele vai ser Castigado Por isso Eu acho que ele pode Ele pode Substituir o próprio Derrick Lewis Que tá chegando aí 37, 38 anos Ele pode ficar ali No meio tempo E dependendo Do casamento Ele vai Vence Avança Dependendo um pouco Do timing Do playoff Que ele pegar Mas dificilmente Se você marcar Taito e Vaza Seria o Gani É difícil achar Que o Tui Vaza Vai nocautear o Gani Exatamente Eu vou aproveitar Vou fazer um convite Aqui Pra galera Que tá ouvindo Entrem no Sherdog Do Taito e Vaza E vejam a foto Dele do Sherdog Cara Ele é um 93 quilos Só olhar a foto Olha só E gordinho Tem uma certa Barriguinha ali Mas cara Nada demais Moleque forte Você vê que ele mais seco Ele tem músculo Ali por baixo Então eu acho que isso Cobra muito cara O gás O Kanoni é um bom exemplo Que foi um cara Que lutou de peso pesado Fora de forma Durante muito tempo E foi Descendo 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 Até chegar no peso médio Acho que pro Tui Vaza É muito né Mas talvez Na categoria de baixo Isso E o O Kanoni é um dos caras Mais fortes Do peso médio O cara Sarado E ajuda né O cara já tomou Muqueta de peso pesado E meio pesado É isso também Acho que o Tui Vaza Vai se assustar menos Claro que tem a questão técnica Velocidade Tem outros problemas Mas assim Assustar com a mão dos outros Ele não vai né É isso E na luta principal Alguém de primeiro lugar Alguém discordou do resultado Alguém viu vitória do Whittaker Não Não vi Não Todos acharam vitória do Adesanya Né É Então assim Eu não sei se é meio que chover No molhado Analisar a luta É de novo É o que o André falou É o controle da distância Ah mas o Adesanya Não se arriscou O Adesanya não se arrisca Demais né Você vê a luta dele com o Anderson Silva Ele vai fazer É por isso que ele tem chance De ser o campeão mais dominante Da história da categoria Porque ele é muito inteligente Ele não vai Não vai se botar em tiroteio Não vai se botar em posição ruim Ele Ele é um vencedor né O Adesanya Ele tem um quê de winner É óbvio que ele tem pontos mais fracos Do jogo dele O Adesanya explorou um desses Que é a queda Ele né Dependendo do adversário Ele pode Ficar vulnerável Porém Se tiver no jogo dele Que é a trocação Tirando aí o Poitain Pô Vai ser muito difícil Alguém Desvendar esse quebra-cabeça Porque o Robert Witt Que já é o número 2 Já é o tipo assim É um cara que em pé Sobra contra Quase todo mundo da categoria E não chegou no Adesanya Os golpes que ele conseguiu botar Ele botou meia dúzia De cruzado Com a mão da frente E o Adesanya falou Cara Ele melhorou muito o boxe dele Da última luta até hoje Então parabéns pra ele E ainda assim Ele tocou o Adesanya Meia dúzia de vezes É muito difícil Você quebrar esse quebra-cabeça Ainda assim A gente fala do Poitain O Poitain tem que vencer Pelo menos umas duas lutas Não sei se vai chegar Se chegar Aí é outro papo Mas Difícil O que você achou André? O Robert Witt Que ele saiu Eu achei que ele saiu Feliz De que não foi nocauteado De que sabe Teve muita gente dizendo Ah de repente ele viu Que ele consegue vencer o Adesanya Mas pô Pra ele ter uma terceira oportunidade Ele tem que vencer o Vitória Ele tem que vencer o Boitain Pode ser que ele não chegue lá de novo E eu fiquei com a impressão De que ele já achou Que porra Tá bom demais Ter perdido numa decisão Pra Adesanya A impressão que deu ali Foi que Tendo treinado o tanto Que ele treinou Tendo evoluído o tanto Que ele evoluiu Tendo colocado em prática O game plan dele Ainda não é suficiente Não foi o suficiente Ah não Poderia ter dado vitória Cara Eu não vi essa luta Sinceramente eu não vi Mesmo nas vezes Que ele conseguiu Neutralizar um pouco O jogo do Adesanya E botar pra baixo Cara Ele não dominou Botou pra baixo O Adesanya ia lá Dava o jeito dele De ficar de pé Assim Mostrou Que tava mais forte O Adesanya tava mais forte Na luta Com a defesa de quedas Em dia Porque o negócio Não é só você não cair É se você cair Você levantar rápido Que foi o que o O Poatan fez na luta dele Chegou até a cair Ele mas rapidinho Pum pum ficou de pé Eu acho que o O Itaker também Claro né Mesmo com a derrota Enxergou esse resultado E a performance dele Como um copo Meio cheio sim Acho que ele fez Saiu com a missão cumprida Assim com o sentimento De missão cumprida Pelo menos foi O que eu vi Ele conseguiu fazer O que ele tinha que fazer Mas ainda assim Não funcionou E cara Se a gente olhar Pro retrospecto dele A última derrota Tirando o Israel Adesanya Que foram duas Agora e a outra em 2019 A última derrota dele Foi na categoria De baixo em 2014 Cara Olha quantas vitórias O cara tem Quanta gente ele enfileirou Olha o naipe dele É o primeiro Fora o campeão Ele é o É o cara da categoria Ele vai trocar E vai bater Em noventa e tantos por cento Das pessoas Que ele foi lutar Nessa divisão Até 84 quilos E ele chegou no ponto Ele falou Cara Não dá Talvez A gente pode até Ver um Um Robert Whittaker Num futuro próximo Tentando Quem sabe A categoria de baixo Você sugeriu isso Numa resenha sua Ou na live Agora eu não me lembro mais E eu acho Certíssimo Cara Eu acho que ele pode Se reinventar ali Fazer esse teste De corte de peso Não sei se ele consegue Bater mais 77 quilos Mas é um caminho Para ele Um cara de 31 anos Eu acho que ali Ele remar de novo Para chegar no topo Da montanha Para enfrentar O Israel Adesanya Novamente Não sei Deve bater um desânimo Na cabeça Do Bob Knuckles E para a gente Ficou aquela coisa O Adesanya Vai perseguir Esse recorde De 13 vitórias seguidas Na categoria Que é do Anderson Silva E eu repito Não vejo ninguém Para ganhar dele No curtíssimo prazo É Já está em 11 Se a gente entender Que a próxima É contra o Jerry Canone Que ninguém aqui Está dando muita chance Para o Canone Ele pode estar Com 12 Ele pode Pelo menos Empatar o Anderson Silva Ainda em 2022 E aí Qual é o próximo passo Superar o Anderson Ele não está muito longe Disso Pelo menos Numericamente Ele não está muito longe Disso Aí a gente começa A pensar Que ou é o Usman Subindo O Usman está dizendo Que não vai subir De jeito nenhum Ou é ele subindo O que o treinador Disse que quando ele subir Não quer voltar Que tem que preparar Para papá Ou é o Poitão Carrano Não sei se tem E aí Ficou um março Você acha que tende a ficar monótono Essa caminhada do Adesanya Logo agora Que ele renovou Por uma baba Ou não A gente está gostando De acompanhar A grandeza sendo feita Tu curte acompanhar Uma grandeza Aparecendo Carrano Não sei Nem do que você está falando Eu mudei para cá Tem pouco tempo Você botou no mudo A trajetória do Adesanya Ela está chegando Naquele ponto Tanto ele quanto o Usman Eles estão Numa situação parecida Que é aquela hora Que o cara está Tão dominante Perde um pouco O interesse Fica menos interessante Porque cara Esporte não adianta A sensação de derrota Ela é A condição primeira Para que o esporte Aconteça Se eu chegar para você E falar assim Amanhã Tu quer assistir um jogo Entre o Real Madrid E o Ibis Ninguém quer Você sabe que o resultado Vai ser isso Vai ser um massacre Vai ser uma humilhação Não tem interesse A disputa A competição A chance para os dois lados Mesmo que seja ínfão Mas tem que ter Quando você começa A perder um pouco Isso de contato E claro Não estou dizendo Que na realidade não haja Mas é a percepção mesmo Quando ela começa A ficar assim Fica chato É o processo De Jorge-Sampierre-zação É o Dimitri Johnson Também O Dimitri Johnson Sofreu muito com isso Além dele Propriamente Ser um cara que Enfim Não teve Talvez até tenha Mais carisma Do que foi apresentado Mas também Não foi muito explorado E o Usman Está passando por isso Agora Está chegando já Num ponto Ele fez Ele e a equipe dele Buscaram muito As lutas que fossem Mais interessantes Mas ele já está começando A ter que lutar Contra A própria Grandeza E o Adesanya Está num caminho Parecido Eu acho que Inevitavelmente Eles vão acabar Tendo ou que se chocar Ou o Adesanya Tentar alguma coisa No meio pesar de novo Mas a dificuldade maior É o que a gente falou Na época do Anderson Você tinha ex-campeões Você tinha alguns caras Mais importantes Hoje Para lutar contra um meio pesado Que não foi o campeão Até porque ele já tentou Recentemente E deu ruim E não tem muito mais Porque o John Jones Barreu a categoria Comia que era o outro campeão Já aposentou Gustafsson que era um cara Que estava até com Está no peso pesado Então assim Está no mato sem cachorro Não sei muito bem O que fazer com ele não Posso fazer uma provocação? Por favor Você imagina Ele está com 11 vitórias Vai escuder André A provocação aí Ele está com 11 vitórias O recorde do Anderson São 13 Eu acho que ele vai Perseguir esse recorde Antes de pensar Em subir de categoria Você imagina 12ª ele bate no canonier Vamos dizer que 13ª ele lute Com o Strickland Vence o Strickland Aí ele empatou com o Anderson Vai precisar de um próximo adversário Se não vier o Poitain Que venha um cara Que esteja ali no topo Ali na corrida Um Borrachinha Um Vetore Alguém dessa galera aí Correndo por fora Enfim Digamos que ele faça Ele enfrente o Alex Poitain Na última luta Caso não tenha o Poitain Seja um desses outros E ele vença Eu acho que ele sobe Eu acho que quando ele Bater o recorde do Anderson Mais 3 lutas no peso médio Ele vencer Ele sobe Para o meio pesado E imagina Num cenário Na categoria de cima Caso o Glover Perca o menino Pro Rasca Vai ser um cara Que é striker E você olhando Para baixo ali Nessa divisão Além do Pro Rasca Você tem o Hakit Você tem o Anthony Smith Você tem o Marreto O Akalaevi O Reis Os Demi Todo mundo É da trocação Então de repente Esse pode ser Um cenário Para o Adesanya Se não encontrar Um Poitain Chegando aí Para fazer Essa 14ª luta Com ele Já imaginou? É um roteiro bacana Seria fantástico E assim De novo Sigam o dinheiro Ele está recebendo Muita grana agora E o UFC Não vai pagar Para ele Fazer lutas monótonas O UFC Quer ver Fogos de artifícios Então pode ser Que esse roteiro Do André Faça total sentido Seguimos aqui Com a opinião Dos nossos membros Do canal Do Sexto Rounds Os Rastlers All American Que deixaram Opiniões Desassombradas Sobre o UFC 271 Começando pelo Gui Gudin Cada vez mais Parece interessante Ver Ranzet Kimaev No topo Do peso médio Também Um wrestling De nível mundial Talvez seja a forma De diminuir O abismo No topo Da categoria O Carrano O Ranzet Kimaev Aproveitou Está virando Tuiteiro Agora Aproveitou Para dar uma sacaneada No Sky Odessane Ele é um cara De 1,88m Também Que pode lutar Nas duas categorias Se o Ranzet Kimaev Toma o cinturão Até 77kg Do Usman Que pelo timing Pode acontecer Em 2022 Ele pode virar Uma ameaça Para o Sky Odessane Num desafio Campeão contra campeão Na teoria Tem muitos seis No caminho Mas pode ser Um rival Para o Odessane No futuro Foi um dos comentários Que eu mais vi Inclusive na Pós-luta Era isso Muita gente falando Sobre isso Ele lutou muito De peso médio Ele dividiu Bastante Tanto no FC No Braves Ele chegou a fazer Luta de peso médio Ele luta Nas duas categorias E pelo que eu já Conversei com o Andrés Que é o técnico dele Eles falaram O Andrés Pereira? É o Andrés Pereira O ídolo do Palmeiras Ele Isso Esfrega mesmo Na cara Do irmão Eles estavam falando Que ele não vai conseguir Bater 77kg O resto da vida Então O plano é mais ou menos Esse mesmo É É fremer essa laranja O quanto der No 77 Pra eventualmente Fazer um movimento E uma das coisas Que eu mais ouvi falar Depois da luta Foi isso Renato O pessoal comentando Nas redes sociais E tal Dizendo assim É Depois dessa Ficou bom pro Depois da Tanto de Canonier e Brunson Quanto a Adesanya e o Ita Ficou bom Foi pro 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 O Gente Olha só Calma 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 Muita calma Muita hora Nessa calma Que uma É sinistro E tal Tem um hype Cara Só bateu em boi Cansado até agora Calma Tá Vamos ver A luta contra o Durin Não tá nem marcada ainda Vamos ver como ele vai se sair com o top pra daí a gente falar de disputa de cinturão no 77 e depois ele no médio. Acho que a gente não pode... Pelo que ele apresentou até hoje, o cara é um monstro. Mas eu acho que as expectativas estão muito lá no alto, hein? Acho que a gente tem que ir devagar. E isso aí eu tô falando minha e do mundo inteiro. Tem uma pesquisa aqui no Sherdog, 790 votos, quem seria o cara pra destronar Israel Adesanya? Cara, ele elevou 50% dos votos. Tem Canonez, Streetman, Whittaker, alguém. E ninguém. O Adesanya se aposentando como campeão levou 15%, os outros dividiram os outros 35% e ele 50, cara. Então assim, esse moleque tá poderoso. Twitteiro poderoso. Eu acho que a confiança tá aí, beleza, mas muita calma. Gabriel Terenzi, falem o que quiser, mas a defesa de quedas e a defesa de finalização do Easy foi espetacular. Dito isso, as últimas atuações dele não têm entregado aquele fator uau que víamos no Anderson Silva, que ele mostrou na luta com borrachinha. Mas de novo, né? O Adesanya, ele... O fator uau do Anderson Silva ficou, deixou a desejar em muitas lutas que ele fez. Sim, depende do parceiro de dança, né, cara? É. O Whittaker e o Vitória, nas últimas lutas, eles não foram caras que engajaram o Adesanya. E aí o Adesanya também não vai botar cara contra dois caras tão perigosos. E você gera lutas mais monótonas. Quem não engajou o Anderson Silva, por exemplo, foi Thales Leites e Demi Amaya. Foram lutas uau? Não foram, né? Enfim, depende de dois para dançar tango. É de player 1. A Adesanya seguindo alguns passos do Jorge Sampierre. Faz algumas lutas chatas, mas no fim tem o braço levantado. E de novo, né, o é de player 1. Não adianta fazer luta maravilhosa e não ter o braço levantado, porque o público é cruel também, né? O Rodrigo Mercedes Ribeiro, tu e o Vaza e Canoniê vão servir apenas para entrar nos highlights dos campeões. Eu estou achando que a gente vai acabar azicando, hein? E esses dois, sei lá. Já está azicado, né? Bruno Marujo... Pô, para de chamar o cara de tu e o Vaza, cara. É tu e Vaza. Você está botando mais um U. Está igual o tu e o Yu. Tu e o Yu foi mal. Perdão. Bruno Marujo. Olha aí, botou um nome que a gente não considerou ainda. Se o Sergipano acertar a estratégia de colar rápido, ele usaria o Adesanya para palitar os dentes. O Sergipano é um cara que, por cima do Adesanya, complica, hein? O negócio é chegar junto do Adesanya, né? É. Tem alguns degraus para chegar lá, né? A luta começa em pé, né? Tem esse problema. Calma, é, calma. A gente está falando do Adesanya, gente. Pelo amor de Deus. Davi Bispo, Moicano pagador de impostos, finalizaria a Habib em dois rounds no máximo. Moicano virou, né? Virou uma figura mais popular depois daquela aspa. Fez muito bem. E não ganhou o bônus, né? E não ganhou o bônus. Pois é, coitado. Felipe Pereira, Adesanya ganhou, mas saiu menor do que entrou? Entendi. Vocês acham que vencer o Robert Wittager é sair menor? Enfim, opinião dos nossos membros do canal. Cesarov, será o César da gestão? Moicano, é show. Mais louco que o Rafael Pilha? Porra, aí é difícil, né? Também. Complicado. Lucas Lopes, as chances do Canoniê vencer o Ize são semelhantes à da Juliana Penha. Olha aí. Mais uma loucura. Olha o Carvalho. Chama zica. Olha o chama zica aí, ó. Eu diria que são semelhantes à da Juliana Paz. Que isso, pô. Calma aí. Do Eduardo Paz também. Marcos Valentim, beleza, pessoal? Adesanya fica na média distância. Se o cara fintar golpe, ele vai pra longa. É um jogo de medroso, na minha opinião. Espero que o Poatã destrua ele de forma devastadora. Você viu, Adesanya... Bota o short e sobe lá. Bota o short e sobe lá, Valentim. Faz isso. Você viu o Adesanya como um grande medroso, André? Porra. Deus me livre, cara. Ó, bom. Não tem ninguém pra bater de frente com ele, não. Só o Poatã mesmo, na porrada. Beleza, pessoal. Vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast. Meu querido Carrano, temos aí o abraço da cobrinha e não tá valendo ser para o zagueiro Luando Palmeiras. Pô, a minha vontade... Minha vontade era 100% essa, né, coitado? Embora ele tenha jogado, feito uma boa partida, exceto as duas falhas que custaram, né? Aquele caso, Andréas Pereira. Enfim. Isso aí, você sentiu o que a gente sentiu com o Andréas, né? É, é complicado. Mas, então, tem outra pessoa aqui que nesse fim de semana também, assim, viveu uma situação brilhante, né? Que é o nosso querido William Knight, que é o Guilherme Cavaleiro, né? Que é o nome dele, basicamente. Ele enfrentou o Maxim Grishin, pegou a luta em cima da hora? Sim, vamos ser justos. Mas era uma luta que era para ser de meio pesado. Ele bateu o recorde da história do UFC de errar, né? O peso, foram 12 libras, 5,5 kg, mais ou menos. A luta foi mantida, acho que pelas circunstâncias e tal. Ele tomou 40% no lombo da bolsa dele, foi para o Maxim Grishin e ele, depois disso, ainda foi, perdeu a luta na decisão dos juízes. Olha só, o William Knight ganhou 15 mil dólares, que a bolsa dele era 15 mais 15. Ele largou 40% para o Maxim Grishin. Faz essa conta aí rápido, faz essa conta, faz essa conta, vai, 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 vai. Ué, 1.500 é 10%, né? Vezes 4 dá 6 mil. Calma aí que, pô, você aqui sabe fazer conta, pai, relaxa. Aí, já foram 9 para casa. Você tira imposto, o dinheiro da academia, suplemento, não sei o quê. Literalmente, pagou para lutar o William Knight. Então, assim, pô, não tem como, né? O cara paga para lutar, para apanhar, para desidratar. Então, não merece o abraço da cobrinha, não tem como. Poucas pessoas se fuderam mais no final de semana do que o William Knight. Então, receba também o abraço da cobrinha nessa segunda, William. André, um grande abraço para você. Boa semana. Ficou triste com o Palmeiras? Estava torcendo muito para o nosso co-irmão de São Paulo? Pô, não dá. Rapaz, pois é, eu não consegui nem ver esse show de futebol que o Palmeiras tomou, esse show de bola que o Palmeiras tomou. Isso, você não viu o meu não, porque você está falando uma groselha absurda. Onde que foi show? O cara ganhou o troféu e jogou de igual para igual. Jogou de igual para igual. É, vai ter a final, o Palmeiras e o Flamengo no ano que vem para ver quem jogou mais de igual para igual. Ganhou a medalha, honra ao mérito, né? O Palmeiras, não vi, eu estava na expectativa do surf lá na hora da partida, né? Queria mandar, então, um abraço para todo mundo aí da audiência, dizer que é um prazerzaço estar de volta, né? A semana passada eu não pude participar. Queria deixar aqui o abraço do Pachequinho para o Douglas de Silva, né? Pô, uma reviravolta danada, pô, conseguiu pegar um cara duríssimo lá da Etiti, o Morozov, sobreviveu para contar a história, ainda botou uma grana no bolso ali do bônus, então, pô, está de parabéns o Douglas, que siga firme e forte na organização o Douglas de Silva. Bom, e um abraço do membro dessa semana vai para o Ruyter Santiago, o cara que vira e mexe está resenhando comigo ali no Instagram, né? André Azevedo 39, né? Esse é o meu perfil, se vocês quiserem me seguir ali para a gente trocar uma ideia. Então, um abraço, vai para o Ruyter Santiago estar com a gente, não sei se ele, qual a cor do selo do Ruyter Santiago de membro, mas, pô, um abraço para ele, então. E um abraço para todo mundo daqui do sexto round, um beijo para vocês e se tudo der certo, até semana que vem. Tu curte um selo de mais ou menos que cor, André? Geralmente. Cara, não tenho muito apreço por essa história. Por selos, né? Não, não tenho, não, não tenho nem um pouco, não. Não coleciona, não, não. Você deixaria o membro tirar seu selo? Não, mentira. Esquece. É, começou a baixar e o Carrano nem se aguenta, né? Ainda bem que está no final do programa. Vamos, vamos encerrar. Um grande abraço a todo mundo. Vocês podem sempre escutar pelo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e voltamos semana que vem. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí